Olá meus queridíssimos amigos do Descomplica, é um prazer enorme estar aqui em mais uma super ultra hiper mega blaster aula de redação. Bom dia a todos, muita diversão, muita energia, muita ação, aventura, romance e adrenalina na aula de hoje, porque falando em adrenalina, olhem o tópico que eu tenho aqui, hoje nós vamos aprender a fazer uma redação sem saber absolutamente nada sobre o tema, vou repetir, você vai aprender a fazer uma redação, mesmo que, é bom utilizar essa conjunção aí né, porque ganha pontos de, uma locução conjuntiva ganhando pontos de coesão, mesmo que você não saiba nada sobre o tema. Agora eu quero conversar algumas coisas com vocês, tanto que eu já botei aqui etapas tá. Pessoal, a primeira coisa, e aí eu preciso que vocês confiem em mim e entendam isso, a primeira coisa é, embora a gente faça todo o meu locubração sobre como você faria uma redação sem saber absolutamente nada sobre o tema, confie em mim, isso é impossível. Vou repetir, é impossível você olhar para o tema da redação e dizer, eu não sei nada. Não existe isso, por um motivo bastante simples. O tema da redação, diferentemente de outras provas, sei lá, prova de física, química, matemática, são provas que medem conhecimentos específicos né, se você tem que fazer questões de análise combinatória ou reações de oxirredução, nem sei do que eu tô falando, mas análise combinatória, a reação de oxirredução é claro que isso é um conhecimento específico. A redação não quer conhecimentos específicos, a redação, o tema da redação pede que você trabalhe com conhecimentos genéricos, amplos, não superficiais, eles podem até ter algum nível de aprofundamento, de profundidade, mas o conhecimento como um todo trata de temas relevantes socialmente, sobre os quais qualquer pessoa média, quando eu falo pessoa média não a nenhum gênio, nenhum gênio da humanidade, nenhum idiota completo. Uma pessoa média tem condições de falar sobre aquele tema. E aí, é claro, existem alguns temas com os quais vocês se sentem mais confortáveis, existem alguns temas em relação aos quais vocês se sentem mais desconfortáveis e isso varia de pessoa pra pessoa. Às vezes alguns alunos até me perguntam, Rafael, você gosta de temas sobre meio ambiente? Eu falo, putz, não gosto. Temos relacionados a meio ambiente, não tem nada contra o meio ambiente, pelo amor de Deus, não entendo errado. Mas temas relacionados a meio ambiente são temas que me deixam menos confortável. Por quê? Sei lá, porque o tema de meio ambiente tem muitas referências com biologia, com geografia, matérias, disciplinas que eu não domino tanto. Eu prefiro temas mais comportamentais, que avaliem o comportamento do ser humano. Eu fico muito mais à vontade quando eu pego referências históricas, referências filosóficas, referências sociológicas, referências literárias que têm a ver mais com o comportamento. Isso significa que eu não vou fazer um tema sobre meio ambiente? Claro que eu vou fazer. Mas é óbvio que eu sinto maior conforto em relação a outras temáticas. Estou falando tudo isso nesse preâmbulo pra vocês ficarem tranquilos do tipo, eu sempre vou saber alguma coisa sobre o tema. Eu sempre vou ter alguma coisa a dizer, mas às vezes eu fico menos confortável. E o nosso objetivo é o que fazer quando você estiver menos confortável com o tema. Beleza? Vamos lá. Primeira etapa eu quero que vocês vejam aqui. Pessoal, aconteça o que acontecer, seja qual for o tema, eu quero que vocês no primeiro momento... Vamos lá. Chegamos. Amanhã tem a prova do Enem. Uma e meia da tarde, horário de Brasília. Você começa a prova que tem lá caderno de questões aberto. Você vira a página, vocês sabem, né? Vão aparecer as questões da prova de linguagens, 1, 2, 3, 4, 1, até 45 e no meio da prova, pelo menos foi assim nos últimos anos, não posso garantir, mas deve ser assim, vem a prova de redação. redação. Você vai, 1 e meia da tarde, começou a prova, você vai direto para a prova de redação e você passa o olho procurando, antes de tudo, a proposta temática. E olha o que que eu vou colocar aqui. A primeira de todas as etapas é interpretar, eu não falei ler, eu não falei considerar, eu não falei dar uma olhadinha. Olha a palavra que eu estou usando, interpretar, tem um nível de profundidade, hein? Interpretar a proposta do tema. Aí alguém pode falar, tá, Rafael, mas qual é a diferença entre ler, analisar e interpretar? Embora eu já tenha dado spoiler de você trabalhar com algum nível de profundidade. Gente, quando eu coloco aqui interpretar a proposta do tema, eu quero que vocês, olha eu vou puxar aqui, tá, façam uma análise, análise de cada palavra ou termo da proposta. E aí, por que que eu estou falando análise de cada palavra e de cada termo? Gente, é muito, muito, muito produtivo você partir da premissa de que a banca do Enem teve, no mínimo, um ano pra fazer, não, no caso não é um mínimo, no máximo, né? Mas ela teve um ano pra pensar naquela proposta. É claro que eles viram muitas possibilidades, muitos caminhos, muitos indicativos, e quando eles escolheram a proposta, eles falaram, cara, isso aqui é um recorte temático, socialmente relevante, que traz uma problematização, que traz algum tipo de direcionamento pra uma proposta de intervenção, se vocês não sabem o que eu estou falando, a gente vai falar sobre isso já já, mas problematização e proposta de intervenção fazem parte da prova do Enem, inclusive é critério de correção, critério de avaliação, tá? E eles pensaram em cada palavra ou cada termo com muito carinho. Vocês viram a prova do ano passado? Sempre bom aprender com o que aconteceu no passado, né? Prova do ano passado era um tema relativamente grande, assim, era bem grande, quase aquele tema gincana, né? Várias etapas, mas falava sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Gente, se aparece um tema desse tipo, vocês têm que olhar pra cada palavra, cada termo, tá? Invisibilidade é uma palavra. Trabalho de cuidado é um termo, né? É um conjunto de palavras que significam alguma coisa. É da mulher no Brasil. Gente, cada uma dessas palavras separadamente significa algo. Quando você junta tudo, aquilo ali é proposta do tema e você vai ter vários insights, várias referências, várias ideias, vários exemplos, vários argumentos que podem ajudar muito a sua vida. Quer ver um exemplo? Eu acho que tem que sair da abstração, tá? Digamos, e eu tô falando isso aqui bem... O pessoal fala, ah, Rafael, quais são os temas que mais devem cair na sua... O que você aposta? Eu falo, gente, se vocês estão preparados pra fazer uma redação, vocês estão preparados pra qualquer tema. Mas é claro, quando eu uso exemplos, eu vou usar exemplos que me parecem interessantes pra uma proposta temática. Por exemplo, imagina que amanhã o tema vai ser... Eu vou até colocar aqui mais genérico, tá? É a questão da violência nas escolas brasileiras. Violência nas escolas... É, vou botar aqui brasileiras, o recorte no nosso país. Pessoal, olha só, digamos que esse fosse o tema, tá? Claro que o Enem vai trabalhar esse tema com mais cuidado do que eu fiz aqui, mas como é só um exemplo de aula, dá pra você já pensar em algumas coisas. Primeiro, esse não é um tema de outro mundo que você olharia e falar, meu Deus, eu não sei nada, você saberia alguma coisa. Mas às vezes você não sabe muito bem como estruturar, como organizar, qual é o passo a passo. Por isso que eu botei aqui as etapas, essa é a primeiríssima etapa, que é a da interpretação da proposta do tema, analisando cada palavra, cada termo. Então vamos lá? Gente, vamos primeiro pro termo violência. É claro que quando eu falo sobre... Vou mudar aqui a cor do giz, tá? É claro que quando eu falo sobre violência, a primeira referência que vem pra gente é a violência que eu vou chamar aqui, depois eu escrevo... É a violência que eu vou chamar de violência física. Você imagina assim, ah, nos Estados... Eu sei que o tema é escola brasileira, tá? Nos Estados Unidos, volta e meia, ouvimos falar sobre tiroteios, massacres, massacres da escola Columbine. Se você não sabe o que eu tô falando, dá um Google, dá um chat GPT aí, você vai ver o que aconteceu no início dos anos 2000, se eu não me engano. Você pensa logo em alguma coisa que envolva violência física, armas, mortes e afins. Mas isso não está errado. Existe um fator, uma violência que eu vou chamar aqui, eu vou colocar aqui como violência física. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas com certeza aqui no Brasil também serve. Talvez não tenha uma ocorrência de gun shooting, né? Tiroteios, como acontece nos Estados Unidos, mas aqui já aconteceu. E você pode falar do tipo de violência física de quem nunca brigou na educação física. Quem nunca, de alguma forma, teve algum objeto de valor, né? Pode não ser celular, mas sei lá, um caderno, uma mochila, alguma coisa surrupiada, furtada, ou alguma coisa assim. Seja aquilo que atinge o corpo, seja aquilo que atinge o patrimônio, a gente pode falar de violência física e ou patrimonial. Só que toma cuidado. Existem outras formas de violência. E olha como eu estou explorando aqui a palavra violência. Além da violência física, vocês já devem ter ouvido falar em violência moral. Além de violência moral, talvez vocês já tenham ouvido falar em violência psicológica. Além de violência física, violência moral, violência psicológica, talvez vocês tenham ouvido falar da diferença entre atos de violência e o estado de violência. E assim vai. Veja, eu não estou discutindo o tema, tá? Meu objetivo aqui não é estruturar isso aqui, falar o que você deveria colocar em cada um dos parágrafos. Eu estou dizendo. Gente, o tema é violência nas escolas. Estou nervoso. Me deu um branco, eu não sei o que fazer. Calma. Respira. Primeira etapa, interpretar a proposta do tema. O que o Rafa falou mesmo ontem, a prova é amanhã, né? Então você fala de ontem. O que o Rafa falou? Vou analisar cada palavra, cada termo. Qual é o tema? Peraí. Violência nas escolas. Calma, depois a gente pensa. Pensa em violência. O que você tem sobre violência? Existe uma violência física? Existe. Existe uma violência moral? Já falo sobre ela. Uma violência psicológica? Uma violência... Eu não sei se deu para ler aqui, que foi meio mal escrito, mas a diferença entre ato de violência e estado de violência? Vamos lá. A violência física eu já descrevi para vocês, tá? Qualquer ato de agressão que atinja a integridade física das pessoas, integridade corporal, ou patrimonial também. O roubo entraria aqui no grupo da violência física. A violência moral é aquela que atinge a forma como o indivíduo se vê, ou é visto, mas principalmente como ele se vê. Quando você, por exemplo, fala do racismo ser uma violência, pessoal, racismo, sem dúvida alguma, é um ato de violência moral, que pode trazer uma série de consequências, inclusive consequências psicológicas, tá? Aliás, o que é violência psicológica? A violência psicológica é aquela que não é... Como é que eu... deixa eu pegar o melhor termo. Ela não precisa se materializar para você ser violentado. É uma expectativa de violência. Vou dar um exemplo que todo carioca, pessoal que não é do Rio de Janeiro, vai entender, em várias outras cidades isso acontece. Se você está no Rio de Janeiro, às duas da manhã, num carro, e ele para num sinal, num lugar estranho, não precisa acontecer absolutamente nada. Gente, Pedro está aqui, não me deixa mentir. Pedro, se você está às duas da manhã, num carro, né, um Uber, ou seu carro, algo assim, parado num sinal, num lugar estranho, você está tranquilão, mãozinhas para fora, cantando, sei lá, não consegui, não veio, né, você está tenso? Aconteceu alguma coisa? Não, graças a Deus. Mas só o fato de estar tenso, que no Rio de Janeiro a gente sempre está tenso no sinal, às duas da manhã, não precisa nem ser duas da manhã, mas a gente sempre está tenso, sempre está de olho em alguma coisa? Isso é uma forma de violência psicológica. Acontece nas escolas? Claro, e eu sei já do que vocês estão falando, desculpa, do que vocês estão pensando, mas já já eu falo, tá? E aí vem ato e estado. Ato de violência é se eu dou um suco em alguém na escola, na educação física, aquilo é um ato de violência. O estado de violência também tem a ver com essa expectativa, é uma sensação continuada de insegurança. Vocês estão pensando, por exemplo, em bullying nas escolas? Provavelmente alguém deve estar, eu não estou lendo o chat, mas alguém está falando, poderia falar sobre bullying? O bullying é uma manifestação de violência, que pode ter um aspecto físico, mas mais gravemente ainda tem um lado moral, da pessoa se sentir diminuída, excluída, exclusão. É uma forma de violência. E um impacto psicológico gigantesco. Uma criança que deveria ir para a escola por outros motivos, sobre os quais a gente vai falar já já, ela está, criança, quando eu falo criança, criança, jovem, adolescente, ela vai à escola com medo. Medo de que algo venha a acontecer, mesmo que não aconteça. O que mostra que ela está imersa, não em uma série de atos, claro que os atos geram estado, mas em um estado de violência, num ambiente que deveria ser de absoluta segurança. Perceberam a reflexão que eu fiz aqui? Etapa número um, quando você não está confortável com o tema, interprete a proposta do tema. Ah, mas esse tema é fácil. Sim, é fácil, só que você... Por ser fácil, o seu risco é você falar o que todo mundo fala. Ah, a violência nas escolas é um grande problema, muitos jovens se sentem atingidos, e devemos fazer algo para mudar isso. Não está errado. Mas é meio bobo. Que tal você substituir isso por É paradoxal uma criança, um jovem imerso em um ambiente que deveria ser de segurança, ser submetido a diversas formas de violência, sejam elas físicas, morais, psicológicas, alterando o estado em que ela deveria estar naquele contexto. Ponto. Entendeu a diferença? Entendeu o impacto que causa quando você vai analisando cada palavra? Aliás, eu ainda não acabei, tá? Escola. Olha, quando eu vou para a palavra escola, para o termo escola, eu também tenho que pensar... Claro que você vai... Ah, o que a escola sugere? Sei lá. Escola é um ambiente de... Deixa eu puxar aqui, só na mesma cor. Isso. A escola vem para aprendizagem. Educação. Ah, muita gente fala... Rafa, por que você fica botando várias palavras associadas, mesmo que óbvias? Sabe por que eu faço várias palavras, mesmo que óbvias, associadas? Porque na hora que eu estiver escrevendo, às vezes eu percebo que eu repeti uma palavra. E quando eu repito a palavra, vocês sabem, a forma mais simples, mais fácil de evitar essa repetição é buscar um sinônimo. Pode ser um hipônimo, um hiperônimo, mas isso não vem ao caso agora. Quando eu escrevo essas coisas no meu brainstorm inicial, aprendizagem, educação, ensino, eu estou já trazendo... E eu escrevo, tá? Eu já estou trazendo termos próximos, semelhantes, quase sinônimos, que eu posso usar para substituir na minha redação. E aí eu ganho tempo nesse processo. Então, olha só. Aprendizagem, educação... Não sei se vocês sabem, mas educar na etimologia significa elevar, conduzir a um patamar superior. Então, quando você vai para uma escola, você quer ser, olha só, elevado. Então, eu vou botar aqui, ó. Elevação, condução a um patamar superior ao que a pessoa estava, né? Um processo de crescimento pessoal e não de involução. Isso tudo no ambiente de, em tese, tudo em tese, acolhimento. Isso tudo no ambiente que deveria ser de absoluta, e isso foi o spoiler que eu já dei, segurança. Perceberam o que eu estou fazendo aqui? É que eu já tinha dado spoiler, né? Mas, quando eu interpreto a proposta do tema, quando eu analiso cada palavra, quando eu pego os termos, as expressões associadas, e eu começo a destrinchar independente uma da outra, eu vou naturalmente estabelecendo as relações que me permitem fazer algo muito mais interessante do que o a violência nas escolas é um absurdo e deve acabar. O aluno que faz isso, ele não está errado, ele não está fugindo ao tema. Ele vai conseguir os 600, talvez até os 700 na redação. Mas os alunos que buscam as notas mais altas, 800, 900, o tão sonhado e raro, 1000, eles conseguem fazer relações muito mais profundas e muito mais impactantes. De novo, que tal dizer, é paradoxal que um jovem imerso em um ambiente que deveria ser de acolhimento e segurança, em que o processo de aprendizagem deveria ser feito sem os maiores empecilhos, acabe se vendo num contexto de violências física, moral e psicológica que torna extremamente difícil o ato de se educar, a tarefa de se educar. Não é bem mais legal? Isso vale para todo e qualquer tema. Querem dar um print? Print! Tchá, tchá! Foi bonito o quadro, né? Fazia tempo que eu não dava aula. O pessoal está comentando alguma coisa, sempre gosto de ver o chat. É... Aí tem gente que fala assim... A Sário e o João perguntaram, ouviu agora de vocês. A Sário e o João... Espera que eu vou espirrar. Foi mal, galera. Cheirei giz. Não é bom, não. Mas dá uma onda. Foi mal. Eu ia espirrar, não consegui. Eu fico com vergonha de espirrar. Tenho maior medo de causar um estrago aqui. Mas a Sário e o João falaram assim... Cadê? Me perdi. Cadê? 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 Paradoxal é... Palavra com F. O que é paradoxal? Foi mal, galera. Talvez eu devesse ter explicado. Vocês devem ter estudado as figuras de linguagem. Duas figuras de linguagem são super trabalhadas. O nosso querido Ormes vai estar aqui hoje, vai falar para vocês. É a antítese e o paradoxo. A antítese é aquela das palavras que se opõem, né? Do riso, feice e pranto. Vinícius e Moraes. Riso e pranto são palavras em relação antitética. Paradoxo é uma relação de contradição. Então, quando eu falo que algo é paradoxal, é como se fosse uma situação absurda. Exemplo clássico e clichê. Ah, o Brasil é um país de grandes extensões territoriais, no entanto, apenas alguns poucos proprietários. Então, tem muita terra, poucas pessoas são donas das terras. Isso seria uma contradição ou um paradoxo. Alguém falou... Poxa, paradoxal é F, nunca usaria isso. Perdão, mas você pode substituir paradoxal por contraditório. Contraditório, eu acho que é uma palavra que vocês usam no dia a dia, né? A gente, nas redes sociais. Você está sendo contraditório. Você está caindo em contradição. Você está se desdizendo. Desdizer seria um processo contraditório, tá? Eu posso citar um paradoxo no Enem? Bom, se você quiser trabalhar... Ah, e eu não sei se... Puts, eu esqueci. E, gente, embora eu não tenha escrito aqui, sem querer querendo, ao fazer essa frase do paradoxal, aquilo que deveria acontecer na escola, a pessoa ser imersa no ambiente de violência, sem querer querendo, eu estou estruturando para vocês o que seria, pelo menos, um esboço da minha tese. Tese é a ideia central a partir da qual derivam os argumentos. E a minha tese, na introdução, seria justamente no paradoxo que é um ambiente de acolhimento e segurança, um jovem, um indivíduo, ser exposto a tantos níveis de violência. Beleza? Tranquilo? Depois que você interpretou a proposta do tema, bom, já dei o print, eu posso ir para a segunda etapa. Temos uma segunda etapa. Em que você vai... Olha só. Vou apagar aqui, tá? Agora não vai ficar tão bonito. Você vai analisar de forma super inteligente os textos motivadores. Olha só o que eu vou botar aqui. Uso inteligente dos textos motivadores. Pessoal, isso aqui é algo que eu percebo que vocês fazem motivadores. Muito de qualquer maneira, muito ampaçã, muito se preocupando em ir logo para o rascunho, escrever, etc. Eu percebo que vocês não investem tempo nisso aqui. O que é isso? O Enem, o Enem, a banca, ela é boazinha. Ela fala, olha, eu sei que você vai estar nervoso, eu sei que você vai estar num momento de estresse, eu sei que você pode olhar para a proposta do tema, o meu item 1, e não se sentir confortável. E eu sei que talvez, embora o Rafael tenha dito, ah, vai analisando aquela palavra do tema, de repente, trabalho de cuidado, invisibilidade, são palavras e expressões que não ajudam tanto. Violência, eu reconheço que é mais fácil, mais simples. Então, o que a banca vai fazer? Cara, se você não sabe, se você, só olhando para o tema, ainda está muito desconfortável, mesmo que você tenha analisado, eu vou te dar alguns ingredientes. É quase como se o braço para você falasse, toma aí, faz um bolo de chocolate. Mas eu nunca fiz um bolo. Tá, mas eu vou te dar farinha, eu vou te dar ovo, eu vou te dar cacau, eu vou te dar, me falei mais alguma coisa, granulado, sei lá o que tem no bolo de chocolate, porque eu não sei fazer bolo de chocolate, mas você entendeu? Ele vai te dar alguns ingredientes. Ele não vai te dar a receita pronta, mas você sabe que também não tem, tipo, ele não vai te dar quiabo, né? Não vai funcionar. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A banca, ela vai dar textos que são chamados de motivadores, mas eu percebo que os alunos fazem pouco uso, lêem e-mail de qualquer maneira. O que eu sugiro para vocês? Depois de analisar, etapa dois, tá? Depois de analisar cada palavra do tema, eu quero que você leia e analise, leia, leitura, estruturada, dos textos motivadores. E quando eu falo estruturada, o que eu quero? se você já analisou cada palavra-chave, você vai agora, você já refletiu um pouco sobre aquele tema. E como eu falei antes de tudo, sempre você sabe alguma coisa, eu quero que você faça marcações nos textos. Ah, prova boa é prova rabiscada, tá? Quanto mais rabiscada, suja, cagada, desculpem a palavra, tiver a sua prova, mais você pensou, refletiu, desabafou sobre aquilo. Então eu quero marcações, vírgula, ampliações, vírgula, restrições, não, desculpa, não era restrições, exemplificações. Eu pensei numa coisa, falei outra. Exemplificações. O que eu quero dizer com isso? Alguém até, quando eu fui ler a pergunta do paradoxal, da Sarah e do João, alguém falou assim, usa a Constituição, sempre dá certo. A verdade é, isso está certo. Só que você tem que saber do que você está falando na Constituição. Normalmente o artigo 5º é muito bom, o artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Todo o Brasil tem direito à saúde, educação, lazer, moradia e afins, tá? Mas o que eu quero? Se aparecer um artigo, ah, volta e meia, eles colocam elementos da Constituição. Eu quero que vocês marquem que artigo foi. Eu quero que vocês ampliem. O que é ampliar? Se todo brasileiro tem direito à moradia e muita gente não tem acesso à moradia, então existe ali um paradoxo, só para ficar no exemplo que a gente botou aqui. Exemplificações. Ah, se toda criança tem direito à saúde, então por que nós temos tantos hospitais públicos que muitas vezes não conseguem garantir o atendimento básico à população? Ah, tem propostas de intervenção com umas UPAs, não sei se tem UPA no Brasil inteiro, mas enfim, são unidades de pronto atendimento aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu quero que vocês marquem muito e coloquem muitas ideias e rabisquem muito porque eu prometo que aos poucos tudo aquilo que você fez na etapa 1 junto com a etapa 2 vai te ajudar. Alguém agora pode, eu não li, mas alguém pode te perguntar, mas Rafa, deixa eu te perguntar, cara, eu não posso copiar trechos da coletânea, dos textos motivadores, né? Isso, você jamais deve copiar. não copie, exclamação, mas sim, recicle. O que é fazer uma reciclagem? Paráfrase, mantenha a ideia original utilizando novas palavras. se você mantiver as ideias originais dos textos motivadores com novas palavras, novos elementos, novas referências, esse texto, ele foi inspirado nos textos e ele é motivador, mas a redação, propriamente dita, é sua, totalmente sua. Deu pra entender? E aí, nós podemos ir pra terceira e última etapa que eu vou colocar aqui, que é a seguinte, aconteça o que acontecer, seja qual for o tema, você não pode sair da proposta de redação do Enem sem uma problematização associada a uma proposta de intervenção ou, como eu vou botar aqui, solução. E pra fecharmos, pessoal, se o tema é violência escolar, obviamente você já sabe qual o problema, a violência na escola por si só o tema já é o problema. Invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil, a invisibilidade já está ali problematizada. Mas o tema poderia ser um tema como, teve um tema antigo, efeitos da lei seca no trânsito brasileiro. A lei seca é um problema? Não. Mas se esse for o tema da redação, você tem que problematizar. Não pra dizer que a lei seca é uma porcaria ou não serve, mas pra dizer quais são os problemas, os limites, os impedimentos que fazem com que a lei seca não seja eficaz. E claro, buscar soluções. Se o tema for, vou dar um exemplo bobo, o bolo de chocolate na realidade brasileira, eu quero que você olhe e fale, meu Deus, eu adoro bolo de chocolate, mas se caiu no Enem, tem que ter problema. Aliás, dá pra ter problema com bolo de chocolate? Dá. Bolo de chocolate tem muito açúcar, engorda, doenças cardiovasculares, diabetes, pronto, já problematizei. Ah, o bolo de chocolate é caro, nem todo braseiro tem desigualdade socioeconômica. Claro que eu estou exagerando, mas seja qual for o tema, problematiza. E pra solucionar, só vou dar uma dica. Você sabe que solução tem, a gente vai falar isso ao longo do dia, mas tem que perguntar quem, o que, como, pra que, etc. Gente, solução, eu sempre gosto de usar os GoMifes. Meu amigo Rafael Pina, professor de redação, inventou isso, eu uso, eu dou crédito a ele, mas eu uso. Você tem que buscar um agente, ou do governo, ou ONGs, ou a mídia, ou o indivíduo e a família, ou a escola, ou o processo educacional, ou a sociedade como um todo. Vou repetir. Dica, você não sabe nada sobre o tema, mas você sabe que tem que problematizar e buscar soluções. Começa por quem vai fazer. É o governo? Um órgão do governo? Ministério da Educação? O IBAMA? Algum ministro? Eu falei ministério já, né? Algum órgão que possa, de fato, atuar ali? Polícia, exército, se for o caso da violência? ONGs, o terceiro setor, pode ajudar muito. Mídia, os meios de comunicação de massa, novelas, desculpa, ficções engajadas, como é que a mídia pode contribuir para esse processo, principalmente no ambiente das redes sociais? O indivíduo e a família, como é que nós podemos, cada um, fazer a sua parte? Consciência ecológica, por exemplo. Como é que a escola e processos educacionais podem fazer isso? E a sociedade engajada poderia ajudar? um ótimo tema, né? Um, desculpa, um ótimo encaminhamento. Querem dar um print? Print! Tchá, tchá! Pessoal, eu prometo que se vocês, amanhã, uma e meia da tarde, abrirem a prova, comecem pela redação, tá? Não digo que você precisa escrever a redação toda, mas, pelo menos, lê a proposta de redação e faz algumas referências, além do rascunho. eu prometo que seja qual for o tema, se você tiver aquele momento de, peraí, eu vou fazer isso de forma orquestrada e organizada, abriu. Procura a proposta do tema, normalmente está lá embaixo, eu não lembro se ano passado era em cima ou embaixo, acho que era embaixo. Normalmente a proposta está destacada, ou em cima ou embaixo, eu acho que era embaixo. Vai para a proposta, item número um, analisa, interpreta, marca, busca referências, sinônimos, exemplos de cada palavra, cada expressão. Dois, vai para os textos motivadores, eles não estão ali à toa, não lê como se você estivesse se livrando do problema, analisa, recicla as informações, faz marcações, faz ampliações, faz exemplificações, leia de forma superestruturada, recicla as informações, não esquecendo, tem que problematizar e tem que buscar a solução. Eu prometo que você já vai ter um esqueleto para fazer qualquer redação sobre absolutamente qualquer tema. Combinado? Combinado mesmo? Dá dedinho.